Em seu escritório escuro, Sardinha estava vidrado na tela do computador. Seus olhos corriam pelos gráficos e parecia que cada candle representava um enigma. Como prever o próximo movimento explosivo do mercado? Ele se perguntava indignado. As notícias bombardeavam a sua mente enquanto ele tentava, sem sucesso, identificar algum padrão. Mas, de repente, uma notificação inusitada. Sardinha clica rapidamente e vê uma recomendação de um ativo promissor e com um grande diferencial. Uma análise detalhada da psicologia do mercado através de um padrão específico. Logo abaixo do padrão dizia. Os maiores movimentos enquanto tudo parece calmo. Ele parou por um instante, escurou fundo e sorriu. Finalmente, ele entendeu. Sentindo-se mais leve, Sardinha voltou ao trabalho, confiante de que estava no caminho certo para capturar o próximo movimento explosivo. Que padrão é esse que o Sardinha descobriu, hein? Bom, para eu te mostrar exatamente como ele funciona, eu primeiro preciso que tu entenda a natureza do mercado olhando o aspecto da volatilidade. Esse conceito importantíssimo que determina a maneira que o mercado se movimenta. Isso é de suma importância para nós entendermos a estratégia. Olha só, cara. Recado ultra rápido. Olha só, cara. Nem só de day trade vive um trader. E, aliás, tu precisa aprender a operar gráficos longos para operar gráficos curtos. É super importante saber operar gráficos longos. Isso vai te tornar um trader completo e vai fazer com que tu consiga operar gráficos mais curtos, inclusive. Se tu não sabe o que eu estou falando, te inscreve no evento, seu próximo nível, porque lá eu vou te explicar tudo o que tu precisa sobre gráficos longos. Tanto para day trade quanto para swing trade. Vai ser no dia 8 de julho, o evento vai ser gratuito. É só tu te escrever aqui abaixo. É natural que o mercado, na hora de produzir movimentos, ele produza movimentos de expansão contra ação. Expansão contra ação. Sobre diversas óticas, a gente consegue ver essa característica que faz parte da natureza do mercado. Por exemplo, pegando aqui, no momento que o mercado está dentro de uma tendência de alta, as pernas de alta são as pernas de expansão. São as maiores pernas. São as pernas responsáveis por produzir um movimento direcional para cima. Quando o mercado está respirando, o mercado está contraindo. Porque ele está indo contra a tendência. Ele está indo contra o movimento vigente. E essa movimentação, ela é importante. Porque é aquele momento que o mercado está respirando, está descansando, está pronto para produzir um novo movimento de expansão. E é assim que o mercado vai produzindo as suas pernadas. Expandindo, contraindo. Expandindo, contraindo. Correndo, descansando. Natural. Uma outra maneira muito fácil de ver isso é colocando no gráfico o indicador True Range. Que é esse indicador aqui que mede justamente a volatilidade dos ativos. Isso aqui tu vai ver em todos os ativos, em todos os prazos operacionais. Peguei aqui o Bitcoin, o gráfico de 15 minutos como exemplo. Repara que quando o mercado produz movimentos fortes, independente da direção, se ir para cima ou para baixo. Mas movimentos fortes, nós temos um aumento da volatilidade. Ou seja, nesse momento aqui o mercado expandiu. E por natureza, é normal que depois de movimentos fortes de expansão, o mercado contraia. Respire, descanse. Depois do descanso, porém, ele está pronto para expandir novamente. Porque ele estava descansado, está pronto para dar mais um tiro de 100 metros. Chegou nos 100 metros, ele precisa descansar. Ele contrai, a volatilidade cai. Essa é a característica do mercado, olhando a perspectiva do indicador True Range, que mede justamente isso. A força das barras, a volatilidade do mercado, que inclusive eu utilizo para buscar alvos e controlar stops. Caso tu queira entender melhor esse indicador, eu vou deixar o card aqui para cima. Uma das minhas principais ferramentas para o Day Trade e também para o Swing Trade. Isso aqui é um quadro, cara, de tão lindo que é. E ainda uma outra maneira de ver a volatilidade é observando os candles. Olhando candle a candle, é também comum que o mercado se movimente produzindo candles pequenos, após eles, candles grandes. Após candles grandes, a formação de candles pequenos. Após a formação de candles pequenos, candles grandes. Ou seja, candles grandes é o aumento da volatilidade. Cand candles pequenos é a contração da volatilidade. A gente tem a expansão e a contração no macro, olhando as tendências. E também no micro, olhando candle a candle. Candle pequeno gera candle grande, candle grande gera candle pequeno. Bom, e agora a gente tem aqui uma informação importantíssima. Se eu sei que depois de um candle pequeno nós temos uma alta probabilidade de ver um candle grande, eu já sei aonde que eu devo pensar em começar a me posicionar. Depois de candles pequenos, correto? Corretíssimo. E assim chegamos então à latinha chacoalhada. Estratégia que foi carinhosamente batizada pelo mestre Stormer, meu antigo mentor e sócio. Beijo, me liga. A gente vai tratar ela aqui da maneira que ele descreveu. Bom, cara, para a latinha chacoalhada a gente vai precisar de 4 candles, tá? Esse é o primeiro critério. No mínimo, 4 candles. Nós vamos olhar para os últimos 4 e nós vamos precisar que, nesse conjunto de 4 candles, claro, esse aqui sendo o candle vigente, né? O que o mercado está se movimentando. Esse cara aqui precisa ser o menor dos 4 em questão de amplitude. Ou seja, nós vamos olhar para a máxima e mínima do candle 1, máxima e mínima do candle 2, máxima e mínima do candle 3 e máxima e mínima do candle 4. E a menor distância entre esses 4 candles precisa ser do 4. A partir disso, então, quando o 4 candle tiver a menor amplitude, nós temos aqui uma latinha chacoalhada preparada. A gente não vai entrar ainda, a gente vai esperar algo acontecer, que eu já já vou te mostrar, mas nós temos a montagem do setup dessa maneira. Observa aqui que não importa a cor do candle e nem a posição que ele está. Sendo o menor dos últimos 4, é uma latinha chacoalhada. Então, isso aqui é uma latinha, isso aqui é uma latinha, isso aqui é uma latinha, e isso aqui também é uma latinha. Que nome, hein, Stormer? Que nome. Mas tá aí, cara, o menor dos últimos 4. Bom, se eu sei que o quarto candle é o menor dos últimos 4 e que, portanto, o mercado, a partir dessa ideologia, está fazendo um movimento de contração, o que eu posso esperar? Um movimento de expansão. Olha só esse belíssimo exemplo aqui. Eu tenho um mercado produzindo uma lateralização, que como eu te mostrei pelo trend, no macro nós temos uma contração de volatilidade. É um momento que o mercado realmente está muito descansado. Olhando no macro, olhando no micro, isso também é verdade. Olhando nos candles, eu também tenho uma contração de volatilidade, porque eu tenho aqui uma latinha chacoalhada. Tenho os últimos 4 candles. 1, 2, 3, 4. O quarto candle é o que tem a menor amplitude. O que eu posso fazer aqui? Acionar a estratégia na superação da máxima do quarto candle. É assim que a gente vai entrar. Eu vou colocar um gatilho na superação da máxima do quarto candle, e caso o mercado acionar no candle seguinte, nós vamos estar dentro do trade preconizando o movimento explosivo. Esse movimento aqui de lateralização estreita é fantástico. É um dos melhores do mercado. Eu explico ele muito bem detalhadamente no meu treinamento de price action. O link está aqui abaixo. Tá, Lores? Onde é que vai o alvo desse negócio? E principalmente, onde é que é o stop da latinha chacoalhada? Muito bem. Tenho aqui 4 candles, onde o quarto candle é o que tem menor amplitude. E também é um candle verde, isso é muito importante. Eu, Fabrício, procuro buscar entradas com os candles de mesma cor da operação que eu quero entrar. Em outras palavras, se eu quero entrar numa operação compradora, eu dou benefícios para os candles verdes. Se eu quero entrar numa posição vendedora, eu dou benefício para os candles vermelhos. Tenho aqui uma posição para comprar, tenho aqui um candle verde, tenho aqui uma latinha chacoalhada, coloco a entrada na superação da máxima. Até aqui tudo bem. Onde é que vai o stop? Bom, nós temos algumas formas de atuar dentro dessa estratégia. A forma mais comum, a mais simples e também lucrativa, nós vamos simplesmente colocar o stop abaixo da própria mínima do candle que tiver produzido a entrada. Nesse caso aqui, na perda da mínima deste candle. E repara como esse stop é muito bom, porque ele também é a mínima da latinha chacoalhada, que também é uma outra hipótese de stop. Ao invés de eu colocar a mínima na quarta barra, a gente coloca abaixo da mínima mais baixa da latinha chacoalhada. Mas quando nós temos essa confluência aqui, é simplesmente maravilhoso, porque daí nós temos a própria barra e a latinha chacoalhada como stop exatamente no mesmo ponto. Detalhe importante esse, hein? Esse tipo de informação, cara, tu só encontra aqui. Aonde vai o alvo, Lorenz? Maravilha. A gente pode trabalhar da seguinte maneira, que é uma maneira muito inteligente. Sabendo que eu estou num momento de contração do mercado, e sabendo que dando certo o setup, ele vai evoluir muito no movimento de explosão, não tem porquê eu pensar em um alvo curto. Então o que a gente vai fazer aqui? É medir a amplitude da latinha chacoalhada. Ou seja, a máxima mais alta para a mínima mais baixa dos 4 quendos. Nesse caso aqui, a máxima mais alta foi do primeiro quendo, e a mínima mais baixa foi do quarto quendo. Mas não precisa ser necessariamente assim. Pode ser a máxima mais alta do segundo, a mínima mais baixa do terceiro, só precisa pensar na amplitude da latinha. A partir disso, eu tenho então uma amplitude, e agora eu vou multiplicar duas vezes essa amplitude, a partir do ponto de entrada, para eu ter o meu alvo. Ou seja, se aqui eu tenho uma amplitude, por exemplo, de 50 dólares, eu vou colocar um alvo a partir do ponto de entrada, de 50 dólares vezes 2, ou seja, 100 dólares. Esse vai ser o meu alvo. Percebe por que essa estratégia é tão interessante, cara? Nós temos um stop realmente muito curtinho, para um alvo grande. E aqui a gente consegue ter um payoff muito longo. E claro, se a coisa for na veia mesmo, cara, o mercado vai explodir. Tu pode até considerar alvos maiores, mas nesse início eu recomendo tu, e mais singelamente, isso vai já te fazer ganhar bastante dinheiro, se tu conseguir operar da maneira correta. Alinhando tendências, alinhando tudo que tu precisa. Eu gosto de um adendo nessa estratégia, que eu entendo que torna ela ainda mais interessante, que é o quarto candle ser também um inside bar. Ou seja, é o menor candle dos últimos quatro, porém eu quero que ele seja também um inside bar. Para ser um inside bar, eu preciso que a máxima do quarto candle esteja abaixo da máxima do terceiro, e a mínima do quarto candle esteja acima da mínima do candle anterior. Dessa maneira eu tenho um inside bar. Repare aqui nesses exemplos, em que aqui eu tenho um inside bar, e aqui eu tenho um inside bar. Porém, aqui eu não tenho um inside bar. Por quê? Porque a mínima é mais baixa do que o candle anterior, não é um inside bar. Aqui eu também não tenho, porque a máxima é mais alta do que o candle anterior. Eu preciso da máxima e da mínima contida no candle anterior, para ser um inside bar. Como eu tenho aqui nesse exemplo, olha que belíssimo, tenho aqui quatro candles, o quarto é o que tem menor amplitude, também é um inside bar, máxima mais baixa, mínima mais alta, superação da máxima, argumento de entrada, e assim a gente pode surfar uma longa movimentação de uma maneira muito eficiente. Lórias, não entendi aquilo que tu falou lá atrás, de alinhamento, de buscar tendências, tudo isso eu preciso olhar contexto. É claro que sim, cara. É super importante nós sabermos identificar o contexto correto para colocar um inside bar. Não adianta tu tentar colocar essa estratégia lá louca, achar que vai sair dinheiro como se fosse uma máquina registradora do teu computador. Tem que alinhar gráfico diário, tem que alinhar gráfico de 15 minutos que é que eu opero. E aí sim, tu vai ter o contexto correto para colocar essa estratégia. Quer saber mais sobre o contexto? Quer entender exatamente o que eu estou falando? Clica no vídeo aqui do lado que eu te ensino certinho.